oi pessoal aqui nós vamos tá fazendo uma receita um outro pudim de pão mas esse aqui não é batido no liquidificador tá aqui tá o pão que eu já piquei tudo assim ó cortei tudo assim e vou por 400 ml de leite para amolecer tá vamos espalhar aqui nele aí vou deixar ele amolecer aqui aí gente é o pão é aquele pão nem que a gente compra e sobra aí vai fazer eu tô deixando ele amolecer que você vê que ele não amoleceu com esse tanto aqui mas deixa aí depois vai misturar que já vem os ovos né aí vamos deixar ele aqui se você ver que os 400 ml não deu você põe mais uma 100 tá não põe mais não porque senão vai ficar muito mole como já puse o molho já ficou mole mole eu vou acrescentar aqui meio copo de açúcar tá porque são quatro pãezinhos só então eu vou colocar só meio copo de açúcar se você não pode gostar pode pôr adoçante tá aí aqui estou amassando vou pôr aqui três ovos aqui eu põe meia colherzinha de manteiga tá margarina uma colherzinha de café de fermento eu gosto de crescer ficar bem alto aí já tá bom ou você põe erva doce ou canela ou cravo o que você quiser ou não põe nada tá é eu vou tirar uns pedaços de canela sem jogar só mesmo pra dar um mais rápido assim tá ou se põe limão que você gostar de sabor tá aqui agora eu vou levar vou na forma e levar o forno Aí nós vamos estar colocando Nessa forma aqui Colocar aqui na espalha Gente, não esqueça de dar o like E se inscreva no meu canal Tá bom? Eu agradeço E deixa eu te falar E deixa o forno sempre que você for fazer um assado Dez minutos antes, tá? Você aquece ele Que é a sobremesa, né? Um pudim assim Aproveitar aquele pão dormido Que você já não quer mais Se você quiser estar pondo calda O caramelo aí no fundo Pode pôr Eu vou pôr o forno Vou levar direto ao forno, tá bom? Não vai marir, não Ok Não vai marir, não vai marir Não vai marir, não vai marir Não vai marir, não vai marir